Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai falar de By Friends in Irene. Eu sei que vocês ficam muito ansiosos pelos lançamentos da Cora Ray e muitos de vocês esperam a minha resenha, a minha opinião. E eu tentei ler o livro o mais rápido possível, inclusive foi o livro que eu li mais rápido pra trazer resenha pra vocês, justamente porque eu sei que vocês esperam isso, tá? Sempre que lança livro novo da Cora, vocês já ficam me cobrando, perguntando quanto que eu vou soltar a resenha, o que que eu tô achando. E também pra fugir dos spoilers, porque lançou o livro e tava todo mundo falando dele, tava todo mundo soltando spoiler, e isso acaba meio que deixando a experiência chata, né, gente? Porque a gente meio que vai lendo a história, pensando numa coisa e quando chega lá é outra. Então, assim, eu quis ao máximo fugir dos spoilers, então tentei ler o livro o mais rápido possível. E hoje eu vim trazer a minha resenha, a minha opinião. Antes da gente começar a resenha em si, eu quero pedir pra você deixar o seu like, tá, nesse vídeo, e compartilhar com algum amigo que gosta da Cora Ray e quiser saber um pouquinho mais sobre a história de By Friends Everyone. Até porque eu tô fazendo esse vídeo hoje num sábado, eu vou tentar editar ele ainda hoje, pra postar ainda hoje pra vocês. E é um vídeo que eu tenho certeza que vai ficar grande, porque é uma história que eu acho que tem muitos altos e baixos, e é impossível não falar sobre tudo que eu senti lendo ele. Então já deixo claro que vai ser, sim, um vídeo muito longo, muito extenso. Talvez até me perca um pouco aí ao longo da resenha, justamente porque eu senti muitas coisas lendo esse livro, e eu vou tentar ser o mais breve e objetiva possível, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Então já peço desculpa, peço perdão, porque esse vídeo realmente ele vai ser um pouquinho maior do que os outros. E também já deixo claro que esse vídeo vai ter spoilers. Não consigo falar da trama em si do que eu gostei, do que eu não gostei, sem dar spoiler. Então se você ainda não leu esse livro, eu convido você a ler ele antes, tá? E depois vocês assistirem o vídeo, porque eu não quero atrapalhar a experiência de leitura de vocês. Dito isso, espero que vocês já tenham curtido, que vocês tenham suscrito aqui no canal, e bora então começar essa resenha. Primeiro ponto de tudo, tá gente, antes da gente falar realmente dos pontos positivos e dos pontos negativos, é que eu acho que muitas das primeiras opiniões que saíram a respeito de By Friends Are Ween foram meio que inflamadas, tá? Eu acho que muita gente gosta bastante dos livros da família Falcone, e eu acho que muitos fãs tinham expectativas extremamente altas a respeito dos livros dos gêmeos, que seria o Neville e a Greta. Eu não gostei do livro do Amo e da Greta, tá? Para mim um dos piores livros dessa série. E eu acho que, infelizmente, o livro do Neville meio que teve os mesmos erros. Talvez seja uma maldição por causa dos gêmeos. Mas, de toda forma, como eu não sou tão fã assim da família Falcone, eu não me decepcionei tanto como algumas pessoas que estavam esperando muito do Neville, ou muito do romance, tá? Então, os pontos que eu vou pontuar aqui, eles são mais analíticos em relação à construção de personagem, a desenvolvimento de trama, do que eu senti, porque, ai, nossa, a autora fez isso e isso com o personagem que eu amo. Não, eu não vou focar nesse ponto, tá? Porque eu não acho que foram coisas que mereciam tanto a atenção. Então, eu acho que muitas das primeiras resenhas, como eu falei para vocês, foram inflamadas. Eu acho que muita gente não gostou do livro, justamente porque esperava alguma coisa do livro do Neville. E as resenhas, eu acho que elas foram muito mais embasadas em expectativas do que, propriamente, sobre a trama em si, sobre o que funcionou e o que não funcionou. Por isso que eu acho que essa resenha, ela vai ser realmente bem objetiva e vai ser meio que uma análise crítica de tudo. Quero primeiro apontar, então, os pontos positivos, que são os mais fáceis da gente visualizar, que são os personagens secundários. É impossível você não querer saber mais sobre o Máximo, o Alessio, a Carlota, a Isabela, porque eles são personagens que, mesmo, por exemplo, a Isabela não aparecendo tanto, a autora, ela deixa um gostinho ali, ela deixa meio que uma semencinha do que pode acontecer no livro deles. Tem muitos momentos da Carlota e do Máximo ao longo desse livro, muitos momentos que você vê que ele está ali atrás dela, que ele está se preocupando com ela. E a própria personalidade dele lembra muito o Nino e a Chiara, porque ele é muito analítico, ele é muito clínico, digamos assim, diálogos dele, são muito clínicos, até mesmo um pouco robóticos, mas ele também tem uma suavidade, ele tem um carinho muito grande pela Carlota, pelo Nérgio e o Alessio, que é proveniente da Chiara. Então, você vê que o Máximo, que é um personagem secundário, ele já rouba muita atenção, porque a autora, ela já está deixando migalhos do que pode acontecer no romance entre ele e a Carlota, e ela também trouxe ali a personalidade de dois personagens muito importantes, da Camorra, que é o Nino e a Chiara. Assim como também aconteceu com o Alessio, que é um personagem ali que não tem tanto destaque, né, se comparado com o Máximo, mas que é um personagem criticativa, que deixa ali também algumas pontas soltas para o livro dele, principalmente em relação à Isabela. Enfim, gente, são personagens que realmente prendem você. A dinâmica entre eles, né, que é a trindade profana, que é o Máximo Alessio Neville, é muito interessante. Você vê a camaradagem, você vê que eles realmente se tratam quase como irmãos, e isso deixa a leitura muito mais divertida, muito mais interessante. Você gosta de ver a dinâmica entre eles, é muito gostoso. Eu acho que os personagens secundários realmente roubam a nossa atenção. Mas se isso é um ponto positivo, também acaba sendo um ponto negativo para a trama central, que é o romance do Névio e da Aurora, porque eles são personagens que, de cara, não cativam, tá? Já vou ser sincera. Eles não me cativaram. A Aurora, ela teve vários altos e baixos para mim. Primeiro, eu achei ela um personagem, assim, difícil no início, tá? Porque ela era muito bobinha. Ela me lembrou muito a Sofia e a Gemma. Gente, não tem como. Não tem como você não comparar e se lembrar da Sofia e da Gemma lendo sobre a Aurora. Ela faz a vida dela ser um Névio. Principalmente esses primeiros capítulos, sabe? Porque ela tá sempre correndo atrás dele. Ela tá sempre ali perguntando se ele tá bem. Ela tá sempre se preocupando. Ela fica o tempo todo querendo humanizar ele. Querendo suavizar ele. E nós sabemos que o Névio, ele não quer isso. Ele não é esse tipo de pessoa. Mas ela continua, continuando. E ela recebe muitos alertas, tanto da Carlota, quanto do Alessio. E até mesmo dos seus pais, sobre não se mover com o Névio. Todos eles sabem como o Névio é. Todos eles sabem que ele é um cara sombrio. Que é um cara que não dá pra você confiar. Porque ele tem uma personalidade muito difícil. E eles constantemente avisam ela. E ao longo da leitura. Cara, não faz isso. Se preserva. Não mude por uma pessoa. Mas a Aurora continua cometendo os mesmos erros que outras personagens já cometeram. E aí eu me questiono. Por que que a Cora resolveu criar mais uma personagem que corre atrás de um mocinho. Que se humilha por ele. Que faz um monte de coisa assim, vergonhosa. Por causa de um macho. Sabendo que ninguém gosta disso. Sabendo que os livros que mais tiveram hates e mais tiveram comentários negativos é Fragile Longing. Que é o livro da Sofia e do Danilo. E Twisted Hearts, que é o livro do Sábio e o da Gemma. Pra mim esses livros são duas bombas. São livros muito ruins. E não sei porquê, mas parece que ela se inspirou neles pra criar a história da Aurora. Tem muitas, muitas coincidências. Tipo assim, muitas coincidências mesmo. Então esse primeiro momento aí da Aurora correndo atrás dele. Como falei, tentando humanizar esse personagem. Foi um pouco irritante. Foi extremamente irritante. Agora já do lado do Neve. O que mais me irritou nele. Principalmente nesse início da trama. foi ele se achando o monstro. Ai, porque eu sou muito sombrio. Ai, porque tudo que eu toco se envolve em escuridão. Eu preciso aplacar o meu monstro. Eu sou pior que o meu pai. Que discurso cansativo. Um discurso muito cansativo. Que me pareceu muito fanservice. Parecia que os fãs de Neve tinham essa expectativa de que ele fosse ser pior que o pai dele. E a Cora resolveu acatar essa expectativa. Só que ela não conseguiu transmitir isso pras páginas. Tudo que eu conseguia ver do Neve é que ele era um cara animado. Ele parecia mais um personagem de Devil's Night. Um cara rico que pode matar e mata por prazer. Ele não tem propósito. Ele não mata porque ele é um psicopata e tem sede de sangue. Igual o Remo, sabe? Fez. Não. Ele, tipo assim, ai, eu preciso de sangue. Eu preciso... Sabe? Parece muito raso as motivações dele pra ser o que ele é. E ele, tudo, tudo na vida dele é isso. Eu sou um monstro. Eu sou sombrio. E blá, blá, blá. Parece que ele não tem nenhuma outra personalidade além disso. Ele é um personagem raso. Um personagem que se pautou em apenas uma coisa. Mas nem essa coisa pra mim é justificada. Porque eu não consigo ver ele como esse fodão que ele gosta de ser. Como ele diz que ele é. Eu não vi ele como esse filho do Remo que todo mundo falava. Que ele seria pior que o pai. Não senti isso. Muito pelo contrário. Eu acho ele extremamente mimado. E as atitudes dele ao longo do livro só vão mostrar o quanto ele é mimado. O quanto nem um terço da força que o Remo tinha quando tinha a mesma idade se transpassou pra ele. Até porque a criação do Neve, da Greta e do Julio foi totalmente diferente da criação que o Remo e seus irmãos tiveram na Camorra. Então não faz muito sentido ele ficar sempre falando que ele é um monstro e blá, blá, blá. Sendo que ele sempre teve tudo. Ele sempre teve amor. Ele veio de um lar estruturado. Então pra mim faria muito mais sentido que a autora tivesse colocado um traço de personalidade meio psicopata no personagem. Que poderia explicar essa sede de sangue intrínseca que ele tem ali. Como algo de personalidade mesmo. De que, sei lá, ele nasceu assim. Ele é uma pessoa monstro porque ele nasceu assim. Do que como foi feito. Porque parece realmente que ele só gosta de matar porque gosta de matar. Ele não é parecido com o Remo. Ele não é parecido com o Grow. Que sim, o Grow é um sociopata. O Grow foi criado pra ser um monstro. E eu achei que a autora poderia ter se inspirado nesses dois personagens aí pra criar o Neville. Mas não foi isso que ela fez, sabe? Pra mim ficou raso. Não sei vocês, mas eu não senti que ele era essa pica toda. E ele constantemente falar isso, usar isso como uma desculpa pra não se mover com a Aurora. Pra não ter as suas responsabilidades. Foi desgastante. Foi cansativo. Eu revirava os olhos o tempo inteiro. Não foi um personagem que realmente me cativou, sabe? Eu achei que, como falei, a expectativa de realidade é muito diferente aqui nessa história. E a expectativa é que ele fosse ser fodão. E pra mim ele não era isso. Essas então foram as minhas primeiras impressões a respeito da Aurora e do Neville no início da história. Ele segue um pouco essa narrativa dela correndo atrás dele. Humanizando ele. E ele sendo ali o sombrio, o fodão e tals. Até a cena da festa. Que é um ponto que eu preciso ressaltar aqui. Vamos começar primeiro com o quanto ela se parece com a cena da Gemma e do Sábio. Eu senti muito o déjà vu lendo o início dessa festa. Quando ele chega ali com a Trindade Profana num lugar, numa casa. E todo mundo vai ali fazer suas coisas. E a Aurora fica de olho ali no neve. Eu encontrei ele com outras meninas. Muito parecida. Muito mesmo. Assim, quase copicola com a cena da Gemma. Muito parecida. Então eu já senti que a autora, como falei, ela se inspirou, né? Nesses livros que eu falei que pra mim são bombas. Não sei porque que ela fez isso, sabendo que ninguém gosta desses livros. Mas tudo bem. E essa cena da festa é uma cena longa. Então tem várias coisas que acontecem nelas que pra mim não fazem sentido algum. Tem a cena dos personagens conversando a respeito de faculdade. Que é uma cena ali super simples. Onde o Máximo pergunta pra Aurora o que ela vai fazer, né? Tipo, com a faculdade que ela quer fazer. Já vou introduzir o ponto aqui que mais me incomodou justamente por causa desse diálogo. Que foi a aleatoridade das coisas. Parece que não existe suavidade na transição das cenas. A autora parece que fez tudo no cru, no bruto. Parecia que a Aurora não sabia escrever diálogos. Parece que ela não sabia desenvolver uma cena. Foi algo que me chamou muita atenção. Porque eu falei, nossa, que papo aleatório. Foi um papo muito aleatório. Mas mais aleatório com isso foi o Névio descendo totalmente chapado. Pedindo uma aposta. Uma aposta onde ele iria se cortar nos pulsos. E depois o cara iria colocar fogo de artifício na bunda. Gente, qual o intuito dessa cena? Você percebia que o livro, ele não fazia sentido algum, sabe? Por essa cena específica. Era uma cena totalmente aleatória que não serviu pra nada. Pra nada nessa cena da festa. Então, assim, foi extremamente ridícula. Me deu vergonha alheia. Porque ela foi muito mal feita. E foi colocada ali por nada. Porque não tinha nenhuma utilidade. Então, assim, você já percebe que a escrita realmente da Cora não tava muito boa. Porque já no início da história tem uma coisa assim. E você fica se questionando por quê? Por que que tem isso aqui? E você não entende, não consegue explicar. E finalizamos todo esse arco da festa com a parte mais vergonhosa. Que dá o tom para a segunda parte. Que eu vou chamar aqui de segunda parte do livro. Que é quando a Aurora vai atrás do Névio pra saber se ele tá bem. E ela encontra ele deitado numa cama. Super chapado. Super bêbado. E ela resolve ter relações sexuais com ele. Em outras palavras, isso seria um abuso sexual. Tá, gente? Porque, tipo assim, ela vê claramente que ele tá chapado. Que ele tá extremamente bêbado. Ele chama ela de garota várias vezes. Deixando bem claro que ele não sabe quem ela é. E, inclusive, ela comenta. Ah, nossa, eu acho que ele não sabe que sou eu. E, mesmo assim, ela resolve ter um ato sexual com ele. Aí você pode levantar o questionamento. Mas Mika, ele falou que se ela ficasse no quarto, ele acabaria transando com ela. Porque ele fala isso. Olha só, se você não for embora, eu vou acabar transando com você aqui. Dando meio que uma saída para ela, sabe? Mas, independente disso, dele falar que quer transar com uma pessoa ou não. Gente, ele estava extremamente bêbado. Ele estava muito chapado. Tanto que ele dá uma estocada e ele simplesmente desmaia. E ela vomita. Gente, que cena mais bizarríssima. Foi uma cena horrorosa de ser lida e de ser criada. Foi uma cena horrível. Horrível. Tanto pelo fato dele estar super chapado, dele não saber quem ela é. Que lembra muito também a cena do Danilo com a Sofia. Nossa, que, tipo assim, como eu falei, é quase um replay, assim. Mas, para mim, ela é muito pior. Porque, além do cara estar super bêbado, tem essa parte nojenta, onde a Aurora acaba vomitando. E ela também dá um tom para a segunda parte, que é quando a Aurora se sente humilhada, se sente arrasada. Porque ele desmaiou, porque ele não lembra, né, o que eles fizeram. E ela se prende a essa raiva e meio que coloca ali a culpa no cu do neve, de tudo o que aconteceu. E ela resolve se afastar dele, como se ele tivesse super magoado com ela. E aí, para mim, não faz sentido isso, sabe? Não faz sentido. Por quê? Porque quem se colocou nessa situação foi a Aurora. Ela entrou no quarto, onde o cara estava desmaiado. Ela quis ter uma relação sexual com ele, como eu falei, que para mim parecia muito um abuso. Mas, ok, não vamos entrar nesse mérito. Além disso, ele deu, literalmente, uma estocada. Aí ela ficou, tipo, triste por causa disso. E ficou chateada, porque no outro dia ele não lembrou. E aí eu fiquei, tipo, mas por que você está com raiva? Por que ela estava triste? Ela esperava o quê? Ela esperava que ele fosse dar flores para ela? Que ela fosse, sei lá, tipo, ser sua namorada? Gente, tudo, tudo, tinha cara de que não daria certo. Estava na cara, estava muito na cara. Só que a Aurora, ela se prende a isso. Ela age como se o Névio tivesse sido um filho da puta, um escroto com ela. E, para mim, é totalmente injustificável. É injustificável, gente. Não tem como você falar, ah, o Névio, ele também foi filho da puta. Não, para mim, nessa cena específica, a Aurora é totalmente ocupada. Ela se colocou nessa situação absurda. E depois ela queria uma responsabilidade dele que não tinha como ter. Ele não lembrava da noite. Ele estava tão mal que ele nem sabia que ela era a pessoa que estava ali com ele. E ela queria que ele lembrasse. Ela queria que ele, tipo, tivesse sentido outra coisa. Como que isso poderia acontecer numa festa onde o cara estava bêbado? Onde o cara estava mal? Não tem como. E aí eu fico puta, porque na segunda parte da trama, que eu apelidei de segunda parte, que é quando acontece a festa e ela resolve, então, meio que se separar. Ela não quer mais falar com o Névio. Ela quer ficar longe dele porque ele magoou ela. E toda essa parte, para mim, foi sem sentido. Porque eu não conseguia entender por que ela estava com tanta raiva dele. Para mim, eu acho que ele foi totalmente injustiçado nessa cena em específico. Porque não fazia sentido algum o fato de ela ter ficado chateada com ele. Não tinha sentido. E todo mundo que ficou sabendo do que tinha acontecido, a Carlota, o Máximo, o Alessio, e até mesmo o Rema, que depois descobre que teve alguma coisa ali entre eles, todo mundo age como se o Névio tivesse sido um escrotão e tal. Mas foi a Aurora que correu atrás dele. Foi a Aurora que ficou lá. Ele falou em vários momentos que ele não queria ficar com ela. E mesmo assim, ela foi lá e ficou com ele. Então, assim, não conseguia entender por que a Aurora estava sendo tão dramática a respeito disso. Para ser uma coisa que fizesse sentido, pelo menos tinha que ter sido uma transa séria. Uma transa real. Tipo assim, vou lá transar e realmente ter a cena toda. Mas não, foi uma estocada. E essa estocada, gente, gerou um drama. Um drama totalmente desnecessário e, para mim, injustificável. E aí, então, chegamos na segunda parte, como falei, da história. Que, na minha opinião, é o que acontece desde essa festa até o plot da história. Que é quando, como falei, a Aurora começa a não querer mais saber do Névio. Que eu acho até bom, porque assim ela, pelo menos, consegue se concentrar em si mesma. Porque, até então, a vida dela era só o Névio. Só falava do Névio. Tudo girava em torno do Névio. Então, ela começa a ter um pouquinho mais de desvinculação com ele. Só que é aí que ele começa a correr atrás dela. E aí, já temos um novo problema, gente. Essa perseguição dele. Essa obsessão. Que é simplesmente insuportável. Extremamente cansativa. A Aurora, ela resolve ir para Nova York. Ficar um tempo ali com a família. Justamente para ter esse espaço do Névio. Porque ela está muito magoada. Que eu também acho que, como falei, tudo é exagero. Tudo muito dramático. Mas, tudo bem. E ele simplesmente vai atrás dela. Aí, você me pergunta. Para que ele fez isso? Se até ontem ele não estava nem aí. Não faz sentido. O que me deu a impressão foi que ele teve essa cena, né? Sexual ele com ela. Ele não conseguia lembrar. E ele queria reviver essa experiência. Porque ele sabe que foi ruim para ela. Foi a primeira vez dela, querendo ou não. Ele rompeu o ímã dela. E ele fica com essa... Não é nem culpa. Mas esse desejo de tentar fazer de novo, sabe? De meio que mudar a opinião dela sobre ele. E meio que vira uma obsessão. Parece que ele está atrás dela por puro capricho. Ele não gosta dela. Em nenhum momento ele fala que gosta dela. Ele simplesmente não quer que ela fique com outra pessoa. Ele começa meio que a sentir uns ciúmes ali. E fica correndo atrás dela. Só que não tem uma chave, um gatilho ali que mostre o porquê que ele está fazendo isso. E fica então muito raso essa perseguição. Só parece que é capricho. Parece que ele está com o ego ferido. Que ele quer, sei lá. Que ele não gosta de ver ela com ninguém. E quer ficar atrás dela. A mesma coisa que já vimos em outros livros da autora. Que é quando um mocinho de repente quer ficar com a mocinha. Mas a gente não sabe de onde surgiu essa mudança. A gente não sabe de onde surgiu esse amor. Mas a autora tenta enfiar isso com ela abaixo. Se eu achava que ele tinha sido injustiçado na cena da festa. Que a Aurora estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Eu comecei a dar razão pra ela na segunda parte. Porque eu comecei a achar ele extremamente insuportável correndo atrás dela. Mas era uma corrida, como eu falei, sem motivação. Você não entendia o porquê que ele estava atrás dela. Não tinha motivação. Não dava pra entender. A autora não deixa claro do porquê que ele está atrás dela. Fica uma coisa assim. Tipo, pra que você está fazendo isso? Ninguém entende. E o pai dele pergunta várias vezes. Remo fala. Você gosta dela? Ai não, porque eu não sou bom para namorar. Eu não sou bom, me apaixona. Ele sempre dá as mesmas desculpas. Mas ele não consegue deixar a menina em paz. Ai fica realmente insuportável, insustentável defender o Nébio nessa parte. E ai vamos então para a última parte. Que vai dar o final, o tom ali do final da história. Que é o plot da trama. O plot da trama, gente. É que o Nébio vai descobrir que ele vai ser pai. Que não vai ser pai não. Que ele é pai. Ele teve um caso ali com uma francesa. Há um tempo atrás. Essa mulher engravidou. E depois ela volta ali, encontra com ele. E entrega a criança pra ele. O bebê tem nove meses. E ela simplesmente some. E deixa ele ali com a criança. Antes da gente falar sobre tudo a respeito desse plot. Eu queria dizer pra vocês que esse plot não me incomodou. Eu vi que muita gente fez muito away. Fez muito barulho por causa desse plot. Muita gente não gostou. E blá blá blá. Eu confesso pra vocês que eu esperava que fosse outro tipo de gravidez, tá? Eu esperava que ele tivesse alguma coisa com a Aurora. Mas ele acabasse engravidando a menina também. E ele meio que traísse a Aurora que é essa menina. Essa menina acabasse engravidando. E ele teria que ser pai dessa guria que tava grava. Pelo menos foi isso que os spoilers me venderam. Por isso que é importante, gente, vocês falarem a respeito do livro de forma correta. Se foi dar spoiler, pelo menos deu um spoiler certo, tá? Então assim, eu não me incomodei com essa coisa do pai solteiro. Porque na minha mente eu achei que ele já estaria com a Aurora. Eu achei que ele já teria alguma coisa com ela. Mas até então, esse plot foi na vida do Neville, tá? Ele foi um plot para a vida dele. Não foi um plot para o casal. Porque eles não tinham nada. Então não era como se o Neville tivesse traído ela. Até porque ele ficou com essa moça antes mesmo de ter alguma coisa com a Aurora. Tanto que a criança já tem nove meses. Então ele realmente não me incomodou. O que eu tava esperando é que esse bebê tivesse uma mudança no Neville. Que a partir daquele momento que ele descobrisse que fosse ser pai. Não, que fosse não. Que era pai. Que ele mudasse a sua atitude. Que ele tivesse a responsabilidade. Era isso que eu tava esperando. E não foi isso que a Cora fez. Como vocês que leram já sabem. Ele simplesmente fugiu da responsabilidade. Ele pegou a Aurora como uma boa trouxa. Perguntou se ela poderia ajudá-lo cuidando do bebê. Porque ele não queria contar para ninguém que ele era pai. Ele não queria... Não sei nem porque que ele não queria contar. Mas simplesmente ele não tava pronto para assumir que era um pai. E ele simplesmente pediu para ela ajudá-lo ali durante um tempo a cuidar da criança. E até aí tudo bem. Eu acho que até aí tudo bem. Porque quantos livros de Pai Solteiro a gente já leu que o personagem precisa de ajuda da mocinha. Eles acabam se apaixonando. Acabam se aproximando por causa disso. Só que acontece que o Neville ele fez tudo diferente. Ele simplesmente não tava ali para a Aurora. Para cuidar da criança. Ele simplesmente tacou ela como a babá do filho dele. E sumiu. Ele nunca se preocupava com o bebê. Ele não perguntava do bebê. Ele não queria segurar o bebê dele. E era filho dele. Para mim isso é bizarríssimo. Bizarríssimo. Porque era filho dele. Eu entendo que ele não tava pronto para essa responsabilidade. Mas eu achava que a Cora ia trazer esse Pai Solteiro justamente para trazer essa mudança do personagem. E ela simplesmente colocou um Pai Solteiro que cagou totalmente o resto do livro. Porque ao invés dela fazer um personagem que vestia a camisa e seguia em frente. Ela simplesmente fez um personagem que não queria a responsabilidade. Então a gente vai ver ali no resto da trama totalmente o Neville que foge do filho. Que deixa a Aurora ali cuidando da criança como se ela fosse mãe. Como se ela tivesse a obrigação de cuidar da criança. E aí a gente entra de novo no tempo Aurora. Cara, que mulher burra. Para que ela fez isso? Para que ela aceitava isso do Neville? Ela não tinha nenhuma obrigação de cuidar do filho dele. Ela não tinha nenhuma obrigação de esconder esse segredo. E ela vai fazer isso durante dois meses, tá gente? Até que alguém descubra. E todas as vezes que o Neville ia, entre aspas, lá no apartamento para cuidar da criança como ela. Ele nunca fazia nada. Nunca fazia nada. Ela era a pessoa que tava sempre tendo que fazer. Ela pega uma responsabilidade que não é dela. E no livro ela tem apenas 18 anos. Então assim, você começa a sentir muita raiva da personagem. Porque parece até que ela deu uma evoluída. Que ela melhorou. Porque ela se afastou do Neville. Mas quando ele chega com essa criança. Ela simplesmente pega o papel de mãe. E fica com esse até o final do livro. Ela mudou totalmente. Tipo, tudo aquilo que ela tinha evoluído. Naquele tempo, em Nova York. Sendo uma pessoa mais concisa. Não querendo, sabe? Se engraçar com o Neville. Perde isso. Simplesmente se perde. Porque ela acaba aceitando. Ele colocando ela como uma babá. E ela fica assim até o final do livro. E aí, tipo. Você termina a história puta. Puta com a Aurora. Sentindo que ela é burra. Sentindo que ela sim. Ela é pior que a Gemma e que a Sofia. Porque, puta que pariu. Gente, 85% do livro e o Neville não mudou. 85% do livro e o Neville não mudou nada. Ele continua o mesmo cara inconsequente e mimado. E que coloca todos os seus problemas. Com a desculpa de que ele é um monstro. Que ele não tá preparado para... Cara, é muito irritante. É muito irritante. Sério. É extremamente frustrante. Eu tava lendo essa parte. Extremamente frustrada. Irritada. Querendo terminar o livro o quanto antes. Eu já tava de saco cheio. Porque, como falei pra vocês. Eu esperava que a Cora fosse fazer outra coisa com esse ponte. Mas, no final, não resolveu de nada. Elas entendiam como uma criança ali. Que não teve nenhum impacto na vida do Neville. Que era o que deveria ter tido. Muito pelo contrário. Acabou tendo impacto na vida da Aurora. Mas, ao invés de melhorar a vida dela. Só piorou. Entendeu? Só piorou. Foi feio. Foi ridículo. Foi péssimo. O jeito como o Neville tratou a Aurora. Tratou o filho dele. Que, nossa, eu não consigo perdoar isso. E aí, a gente chega ali. Nos 10% final da leitura. O Neville simplesmente some. Abandona. Todo mundo. Sem falar pra onde tá indo. Vai pra Itália. Porque ele quer um momento ali. Um tempo sabático. Pra ele se reencontrar. Pra ele se controlar. Pra mim, ele nunca foi. Esse monstro todo. Pra mim, na verdade, era só uma desculpa que ele usava. Pra não ser responsável. E aí, todo mundo aceita. Tipo assim. Todo mundo. Ah, deixei ele lá. Magoou. Mas tudo bem. Pelo menos ele tá lá. E todo mundo segue sua vida como se ele não tivesse sido um escroto. Um filho da... Gente, sério. Não consigo entender. Por que que a Cora fez isso? Eu acho que ela precisa, desesperadamente, de um descanso. Ela precisa, primeiro, de leitoras betas. Porque eu acho que leitoras betas são vitais nesse tipo de livro. Ainda mais porque essa série, Sins of the Fathers, é uma série, como eu falei, muito complicada. Ela é uma série que deixa todo mundo, às vezes, odiando e, às vezes, amando um livro. Então, eu acho que ela precisa de leitoras betas. Uma assessoria que realmente a conduza para o que ela quer entregar. By Friends in a Ruin, pra mim, não é um livro de romance. Porque eu não vi nenhum romance. Eu não vi em nenhum momento quando o Nélio realmente se apaixona pela Aurora. Não vi essa mudança, não vi quando isso aconteceu. Pra mim, como eu falei, a primeira parte ali da história é totalmente obsessão dele por ela, correndo atrás dela, que não tem motivo também nenhum. E isso, não consigo ver quando que isso se transformou em amor. Pra mim, não faz, não tem, não tem um momento ali que você consegue ver que ele mudou, que ele, sabe, que deu aquela chavinha quando ele começa a ver ela de outro. Não consigo ver isso. Talvez você tenha visto isso, assim, e saiba exatamente o momento em que ele realmente se apaixona por ela. Mas eu não consegui ver isso. Eu acho que não é um livro de romance. Não é, porque não tem romance pra mim. Não é um livro de máfia. Porque máfia é o que... Não tem nada de máfia, tá, gente? Não tem nada de máfia nesse livro. Nada, 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 nada mesmo. A autora, ela poderia ter trago muito mais sobre a máfia. Justamente porque o Nélio, ele é o futuro capo. Ela poderia ter explorado isso e ela não quis. Ela simplesmente fez o Nélio ali nas suas caçadas noturnas. Que é super sem graça, não tem nada de mais. São sem motivações, além do desejo de sangue. Então, assim, ficou raso. O personagem parece que só tinha essa personalidade. O Nélio de ser o fodão, de ser o monstro, de ser o sombrio. Mas, de resto, ele não tinha nem uma aspiração. Ele não tinha... Sabe? Tipo, ele era só isso. A personalidade dele era só isso. E, pelo menos, no livro do Sábio, que eu não gosto, porque eu acho o livro do Sábio também horrível. Mas, pelo menos, no livro do Sábio, a gente sabe o exato momento em que o Sábio começa a se apaixonar ou resolve mudar ali de atitude por causa da Gemma. Que é quando acontece o acidente e ele fica com medo de perder ela e ele percebe que ele está sendo escroto e resolve mudar. Eu não confiei nessa mudança. Ela não me convenceu. Mas, pelo menos, no livro dele, existe um ponto ali, uma cena que mostra onde ele mudou. E sabe o que é mais foda? É que ela usou 90% do livro pra fazer esse personagem ser escrotíssimo, pra fazer ele ser detestável e não ter nenhuma atitude de homem, tá? Porque ele parece muito um adolescente. Ele não parece que tem 21 anos, parece que ele tem 17, porque ele só tem atitude de adolescente. E aí, ela resolve que, nos 10% do final, ela vai jogar uma mudança ali, meia boca. Tipo assim, pra dizer que ele mudou. É frustrante, é revoltante, porque, tipo assim, o livro todo tinha muito potencial. Mas, como sempre, a Cora estragou tudo. Não sei porque que ela resolveu dar esse papel pro Neville. Não sei porque que ela resolveu fazer isso. Toda a personalidade dele é mal construída, tanto dele quanto da Aurora é mal construída. A Aurora, pra mim, é um personagem péssima, no sentido de... Ela não tem amor próprio, sabe? Ela tenta até ter, mas ela não tem amor próprio. E as partes da sua personalidade, que ela fala sobre enfermagem, sobre skate, são algo totalmente raso. A autora, ela tentou dar uma incrementada nessa parte ali, né? Da profissão da Aurora. Mas, na minha opinião, também ficou super jogado. Foi mal aprofundado. Pra mim, ficou tudo muito no raso, no superficial. Eu não consegui torcer pra esse casal em nenhum momento. Eu só queria que o Neville explodisse e que a Aurora seguisse em frente sozinha. E, sei lá, não sei. Eu não consegui torcer por eles. Eu não consegui ver romance, as cenas quentes. Eu simplesmente pulei todas. Eu não senti nada. Nada, assim, sabe? Foi exatamente o mesmo que eu senti com Ana e Greta. Eu não consegui torcer pro casal. Porque, pra mim, não tinha romance. Não tinha casal. Pra mim, foi jogado. Foi extremamente apelativo. Foi uma coisa que a autora tentou fazer e não deu certo, sabe? Tipo, ela não conseguiu realmente me convencer desse casal. E adendo para as cenas quentes, tá? Porque tem outra cena do Neville. Que ele vai ali no trailer da Aurora, quando ela tá dormindo. E ele acaba masturbando ela, sei lá, lambendo ela. Meio que fazendo uma sonofilia. Que eu achei péssimo também, tá? Porque ela não estava consciente. Eu também não sei da onde que a Cora tirou. Que isso era legal, trazendo esse livro. Porque eu acho que sonofilia me lembra muito Dark Romance mais pesado, sabe? Eu acho que só funciona se você tem um contexto todo de um Dark Romance. Esse livro, pra mim, ele não é Dark Romance. Então, assim, eu não sei porque que ela trouxe essa cena. Me deixou extremamente desconfortável. Eu sei que algumas pessoas vão achar nada demais. Mas eu acho que ela poderia simplesmente não ter feito isso. E as outras cenas sexuais deles têm uma cena muito específica. Que é quando ele mete o cabo da faca, sabe? Enfim. E lembrou muito a Sobrana da Lili. Não sei se ela tentou trazer o que tá na moda. Só sei que não funcionou, sabe? Tipo, não funcionou mesmo. Tem vários pontos na história que poderiam ter sido feitos de outras maneiras. Não foram bem aproveitados. Não foram bem desenvolvidos. São personagens que não cativam em nenhum momento. Outra coisa que eu queria falar também, que me irritou muito no Neville. É que, tipo assim, eu esperava, pelas vezes que eu vi, que teria muitas rusgas entre o Fabi e o Remo. Não tem, tá, gente? Eu sei que muita gente falou que não gostou da forma como o Remo trata o Fabi. Mas eu, sinceramente, não vi nada demais. Eu não vi que a autora mudou a personalidade dos dois personagens. Muito pelo contrário. Eu gostei muito do Fabi. Gostei muito do Remo. O Remo, ele não concorda com as coisas que o Nélio faz. O que eu sinto mesmo é que ele não tem paciência pra lidar com o Nélio. Então, em alguns embates entre eles, no início da história, eu senti que o Remo, ele perdia paciência muito rápido. Ele não queria mais ter que lidar com o Nélio. Mas depois que as coisas estão se desenrolando, o Nélio acaba indo ali pra Itália escondido, né? Pra poder ter o seu tempo aí pra tentar evoluir. Eu acho que o Remo, ele lidou muito bem com a situação. Ele soube ser realmente um pai e um capo. Em nenhum momento, eu senti que ele colocou a família dele em primeiro lugar em detrimento do Fabi, como muitas pessoas falaram. Na verdade, eu tava esperando isso e eu não senti que isso aconteceu. Talvez possam ser também percepções diferentes, tá? Mas eu, sinceramente, não me incomodei com nada disso. Na verdade, eu gostei muito da forma como ele lidou com o Nélio, principalmente no final. Ele tava extremamente revoltado, extremamente puto. Você sentia isso. Ele tava até disposto a matar o Nélio, de tão puto que o Nélio deixou ele. Então, eu senti que, não, ele não passou pano pro Nélio, assim. Não senti isso em nenhum momento. Talvez, como falei, seja uma questão de percepção. Aí vocês me comentem o que vocês acharam. Mas o que eu ia falar, que não tinha nada a ver com isso, era que eu não gostei da forma como o Nélio tratava os seus pais. Eu achei ele extremamente desrespeitoso. Tanto com a Serafina, que mal aparece aqui, que eu até esperava que ela aparecesse um pouquinho mais, mas tudo bem. Tanto com o Remo. Toda vez que eles tinham um embate, o Nélio ficava falando que, ai, porque eu sou pior que você, pai. Eu sou pior que você. Você é igual a mim, mas eu sou o pior. Sou muito mais perigoso. E você fez isso também. Você sequestrou a mamãe. Você também abandona. Cara, tipo assim, todos. Não teve nenhuma vez que ele não fez isso. Todas as conversas que o Nélio tinha com o Remo, ele jogava algo do passado do Remo na cara dele. E eu achei isso muito desrespeitoso. Ele tratava o pai como se fosse um colega. Foi muito feio. Tipo, eu não gostei dessa atitude. Eu não sei se vocês vão concordar. Mas eu achei isso feio. Tipo, porra, é o Remo, cara. Não é qualquer pessoa. É a porra do Remo. E o Nélio falava como se ele fosse assim, ah, foda-se, faça o que eu quiser. Foi ridículo, ridículo. Ele ficava o tempo todo falando do passado dos pais. Ai, porque eu sequestro. Ai, porque... Porra, cadê o respeito? Cadê o respeito? Não tinha respeito. Isso me decepcionou muito em relação ao Nélio, sabe? Essa insubordinação dele, falando com os pais dele, como se fossem pessoas quaisquer. Eu achei isso muito feio. Mas um ponto muito legal é que aqui eu tirei muito chapéu para o Remo, que foi uma comida de cu que ele deu no Nélio quando ele falou sobre responsabilidade. Ele falou que não fazia sentido o Nélio ser daquele jeito, que ele sabe sim que ele tem uma culpa um pouco na personalidade dele, na educação, porque ele deixou ele e a Greta crescerem com muita liberdade. E isso fez com que ele acabasse, sim, se tornando uma pessoa mimada, uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que tem todo, né, tipo assim, o universo debaixo dos seus pés. E isso acabou acarretando em todos esses outros problemas, né, ao longo do livro, justamente porque o Neville, ele não tinha responsabilidade para lidar com os seus atos. E ele fala uma coisa muito, muito vital, que é que ele, mesmo sendo uma pessoa agressiva, uma pessoa com sede de sangue, quando ele precisava ser responsável, quando ele precisou cuidar dos seus irmãos e construir o Império da Camorra, ele sabia se controlar. E o Neville é totalmente o oposto, totalmente o oposto. Ele, o tempo todo, fica falando como se ele não pudesse se controlar, como se ele fosse, como eu falei, muito perigoso e tals. E ele usa isso como desculpa para não ser pai, para não assumir a aurora, para não ser um bom capo. E o Remo, ele joga isso na cara dele. Ele fala que ele precisa amadurecer, que não é porque ele é filho do capo que ele pode fazer a porra que ele quiser. E, nossa, gente, para mim esse diálogo foi vital. Precisamente porque o Remo também joga na cara dele que a atitude que ele teve quando descobriu que tinham gêmeos é totalmente diferente da atitude que o Neville teve quando descobriu que era pai. São paralelos de um mesmo upload, mas com consequências muito diferentes. Muito diferentes. E aí, como eu falei para vocês, me leva naquela questão de por que a Cora fez isso com o Neville. Por que ela não pegou o mesmo upload do pai dele e fez com que o Neville fosse responsável e se apaixonasse pela aurora? Seria muito melhor, seria muito mais incrível. Faria a gente torcer para o casal e esse upload do filho não ficaria jogado. Mas não, ela simplesmente resolveu fazer o personagem ser escrotíssimo e mudar ali no 10% final do livro de uma forma muito rasa, muito sem cabimento, que não convenceu ninguém. No geral, é um livro que, como eu falei, ele tem partes positivas, mas as partes positivas são muito pequenas se comparado a partes negativas. Rumos que a autora desenvolveu para os seus personagens não nos convencem, não nos anima para ler outros livros dela. Eu já tinha sentido muita dificuldade com o livro do Amo e da Greta, que são personagens que eu não consigo gostar, principalmente da Greta, não consigo entender por que as pessoas colocam ela no pedestal, porque eu acho ela extremamente apática, sem personalidade alguma, e ela continua sendo assim até mesmo nas raras aparições que ela tem aqui nesse livro. Mas, incrivelmente, o livro do Neville conseguiu ser tão ruim quanto o livro do Amo e da Greta. Minha câmera descarregou, então vou finalizar esse vídeo aqui com o meu celular. Mas o que eu estava falando é que o livro do Neville, para mim, conseguiu ser tão ruim quanto o livro da sua irmã. E, pelo menos, o livro do Amo e da Greta tem ali um romance. Você sente que os personagens realmente se amam, apesar de ser Insta Love, que é uma coisa que eu não gosto, que foi o que me pontou para não ter curtido tanto esse livro, tá? Mas, aqui você não tem isso, sabe? Não tem um romance, não tem motivo para você estipar o casal, você não curte os personagens principais, você só quer saber dos personagens secundários, porque eles são muito mais interessantes, eles são muito mais legais de você acompanhar. Então, é uma pena, mas reforça o meu pensamento de que Sins of the Fathers é um erro. Eu acho que essa série, a Cora, é uma série, assim, que não está sendo boa. E, desde o primeiro momento que ela lançou o primeiro livro, que já não foi muito bem recebido, justamente porque ela resolveu dividir a história em duas partes que não agraveu ninguém, eu acho que ela poderia repensar se ela realmente precisa lançar essa série nesse momento. Eu sei que ela promete muitos livros para a gente. Eu estou até hoje esperando o livro da Emma e do Samuel. Mas, quando eu analiso a Sins of the Fathers, eu penso, ainda bem que não veio. Porque se viesse, com certeza, talvez, eu iria odiar. E esse é um casal que eu espero há muito tempo. Eu, sinceramente, nem acho que esse livro vai sair, tá? Porque, não sei se vocês perceberam, ela simplesmente sumiu com esses dois personagens, ela nunca mais citou nem a Emma, nem o Samuel. Então, para mim, é como se ela tivesse apagado eles da existência. E, como eu falei, né? Os livros não estão sendo bons, eles não conseguem me agradar, eles não conseguem me prender. Eu comecei o livro, realmente, até um pouco mais animado. E, depois, eu fui desanimando. E, no final, eu só queria terminar. Eu me senti presa num cativeiro. Eu não aguentava mais a história. Eu não aguentava mais os personagens. Eu só queria finalizar. E os Hots também não causam nada na gente. Não são Hots interessantes. Enfim, são livros que, realmente, carecem de, sei lá, uma variação melhor. Não sei se é o momento que ela está passando por agora. Ela acabou de ter filho novamente. E ela tem muitos fãs que também são bastante haters, tá? Os fãs xingam ela. Isso também acaba sendo motivo também do porquê que o processo crítico dela está bem ruim, sabe? Eu não consigo falar que eu vou abandonar os livros da Cora. Eu até poderia abandonar e parar de ler os livros dela agora. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco animada, assim, pro livro do Máximo e da Carlota. Porque a autora, ela deixou um gancho, né? Ela mostrou ali que a Carlota está passando por problemas de saúde. Então, ela deu esse gostinho. E eu queria... Eu quero ver. Eu quero ler esse livro. Então, eu vou, sim, continuar lendo os livros dela. Mas, eu me desanimo. Assim, não tem como, gente. Não tem como. Desde o livro do Amo, eu estou bem desanimada com todos os livros que a Cora tem lançado. Porque são livros muito medianos. Livros muito ruins. Nossa, tipo, essa série mesmo. O único livro que eu realmente amei, amei e falei assim, nossa, realmente parece ser bom. É o da Ana e do Santino. De resto, não tem nenhum livro que realmente dê vontade de indicar. Porque não tem. Não tem. Não é bom. É uma pena, né? Que ela esteja passando por esses momentos que já teve pelo menos uns dois anos. Que está realmente sendo lançamentos bem ruins. Eu acho que ela precisa parar um tempo, sabe? Tirar um tempo pra ela, não lançar nada, não ficar aproveitando um monte de livros, de personagem e tal, e tal. Se você planeja tanto personagem, no final ela só entrega livros ruins, é melhor não fazer nada. Respirar, seguir em frente, sei lá, pensar em outros projetos e depois, talvez, quando ela estiver melhor, voltar a lançar os livros dessa série. Senão, a gente vai acabar tendo uma série de segunda geração horrível, que ninguém vai querer ler, sabe? Futuramente aí, quando for ler daqui uns 10 anos. Porque são livros ruins, então assim, é uma pena, tá? Os livros da Cotery não estarem tão bons quanto antes, mas sigo aqui no comprometimento de indicar pra vocês, de fazer as resenhas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei pra vocês que eu tentei manter uma breve estrutura na minha mente do que eu falaria, mas às vezes a gente acaba se exaltando, às vezes a gente se anima pra falar de uma coisa e esquece outra. Então, provavelmente, eu devo ter esse vídeo de citar algum ponto aí importante que não me agradou, que eu gostei. Mas eu acho que no contexto geral, By Phrasing Our In, é isso. São todos esses pontos que eu citei aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, deixa ali o seu like, tá? E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse livro. Então, se você já leu, comenta aqui abaixo o que você gostou, o que você não gostou nessa história. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!